Infelizmente, depredação quase que total de quatro ministérios. Em junho de 2013, um gigante acordou de mau humor. Eu não sei se essa é a melhor solução, ir pra rua, mas essa é a que a gente sabe fazer. A gente tá negociando com o secretário, com a polícia do Senado, pra evitar confronto direto. Foi do nada, não precisava, já tinha saído. Acordou confuso. Cada um tem uma causa diferente aqui. Todos os nossos leitos. Educação, saúde. Protestando, cada qual, por alguma coisa. Como quem acorda de ressaca, após uma longa bebedeira. Estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. A casa caiu. O cidadão saiu às ruas. Nós todos temos que ficar preocupados. Um grupinho devando-nos. Uma ação evidentemente criminosa. Porque eu acho que o que ali começou... ...não vai parar. Elas mostram a força de nossa democracia e o desejo da juventude de fazer o Brasil avançar. Os meninos foram pra rua demonstrar a fragilidade das instituições. Eles são democráticos. Por um instante surreal, parecia que uma lei universal da política estava sendo finalmente cumprida. Já que não tinha o pão... O povo não queria o senhor. Tinha início ali um processo que sacudiu os alicerces da república. Descobriu segredos perturbadores. Revelou personagens insólitos. E mudou a política brasileira. O movimento que ressurgiu de forma improvável, se uniu pelas circunstâncias, se dividiu, saiu do poder e agora se pergunta o que o futuro reserva. Uma trajetória acidentada que conduziu a direita brasileira para um cenário incerto e complexo. Mais do que nunca, é necessário examinar o caminho percorrido para extrair lições e aprender com os erros. No processo de autocrítica que é bastante comum nos movimentos de esquerda em momentos de derrota. A autocrítica nunca é um processo indolor. Vamos ouvir verdades difíceis e lembrar de mentiras fáceis. Conversaremos de forma franca e sem preconceitos com pessoas polêmicas de todo o espectro ideológico para obter um retrato fiel da situação atual. E tentaremos responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A autocrítica nunca é um futuro para a direita no Brasil. A autocrítica nunca é um futuro para a direita no Brasil. A autocrítica nunca é um futuro para a direita no Brasil. No dia que estourou a manifestação em 2013, eu estava nos Estados Unidos e eu tive uma reunião com o Bloomberg, que era o prefeito de Nova York. E ele entrou na reunião com as televisões todas ligadas, mostrando as imagens do Brasil. Ele falou, bom, esse país está pronto para uma revolução. Mostrou realmente como havia muitas pessoas que se identificavam de direita ou que pelo menos queriam combater o PT de alguma forma. Não sabiam como, não se conheciam, mas naquele momento viram a oportunidade de colaborar com uma causa. Em 2013 foi uma explosão, eclodiu aquilo, assustou todo mundo. E era um grande, não era pelos 20 centavos, era um grande, você não me representa. Era um recado para o político. Político, você não me representa. Quando você sonha com liberdade, quando você sonha com algo melhor para você, para a sociedade, você acha que está sozinho. Quando você sai na rua e você encontrava na rua as pessoas em volta falando com você, que também sonhavam como você. E foi isso que aconteceu em 2013. Acho que todo mundo ali se viu chamado por aquele momento. É um momento de mudança, um momento em que a gente foi para as ruas exigir mudanças profundas na sociedade brasileira. É uma insatisfação acumulada que explodiu e que até hoje está aí. Ele vem de uma indignação popular porque as pessoas perceberam que elas não estavam mais evoluindo socialmente, economicamente. Elas passaram a dar passos para trás. O culpado apontado para isso foi a corrupção. A corrupção seria o mal do Brasil, seria o pior dos pecados. E a direita de 2013 não é a mesma de 2015. A de 2013 ela é completamente desorganizada, sem lideranças específicas e sem movimentos definidos. Acho que foram pessoas realmente que espontaneamente revoltadas com aquela situação, simplesmente foram para a rua. Foram naquele embalo e começaram a inserir naquelas manifestações símbolos nacionais. É a primeira vez que a gente vai ver a bandeira do Brasil ou as cores do Brasil se sobrepor às bandeiras partidárias. E os gritos, inclusive, de sem partido, para que as bandeiras partidárias saíssem daquelas manifestações. No mais, as pessoas não estavam atrás de um partido. Elas estavam atrás de valores. Construíram uma nação que tinha sido detonada. Eu lembro daquela época de uma coletiva em que os manifestantes do PSOL que estavam organizando as manifestações iniciais, eles vão a público para dizer que essas manifestações não têm nada a ver com a gente. E essa manifestação deu lugar a outra muito, mas muitíssimo maior, que não era só pelos 20 centavos. Era para um Brasil melhor. E quando essa esquerda radical percebe que não tem mais esse controle das ruas, ela não só anuncia publicamente que era pelos 20 centavos, sim, que eles estavam nas ruas, como também se reorganizam para voltar sob a forma de black blocs e dispersar essas pessoas para tentar fazer com que aquelas manifestações enormes que buscavam mudança deixassem de ocorrer. Pelo que se sabe, a parte mais destrutiva do movimento era a da esquerda, era a dos black blocs. Em Brasília queimaram várias vezes ônibus, carro de polícia, invadiram o ministério, inclusive Itamaraty, subiram em cima do Congresso Nacional. A direita estava tão asfixiada que se uniu. As pessoas iam para as ruas e não sabiam bem por quê. Se você entrevistasse ali os manifestantes, tinha gente ali por tudo e qualquer coisa. Tinha gente contra o Alckmin, tinha gente contra a Dilma, tinha gente pelos 20 centavos, tinha gente porque não tinha terra. Era tudo. Então eu não acho que aquilo ali tem alguma coisa a ver com o nascer da direita. Até porque a direita, assim, como pensamento, sempre existiu. O legado da Operação Lava Jato foi positivo ou negativo para o Brasil. Tiveram que fazer alguns pequenos pecadilhos para conseguir furar o sistema de defesa podre, torto que tem aqui. Tiveram. O grande problema do Sérgio Moro é que eu acho que, de fato, ele tinha objetivos políticos. O ressurgimento da nova direita está próximo de completar 10 anos. E a Brasil Paralelo reuniu mais de 20 figuras públicas que viveram o ressurgimento da direita brasileira na pele para examinar o caminho percorrido e responder a uma pergunta incômoda. Afinal, há futuro para a direita no Brasil? Aproveite a Semana do Consumidor na Brasil Paralelo e garanta seu acesso à trilogia completa à direita no Brasil com 50% de desconto. Por menos de R$ 10 por mês, você libera seu acesso imediato ao nosso aplicativo e plataforma de assinantes com mais de 100 produções originais, filmes selecionados a dedo e muito mais. Toque no link e aproveite a promoção. Mas corra, pois a oferta termina em breve.